Bem vindos mais uma vez aqui ao canal do Diego Métri Consultor e você já sabe aqui eu sempre trago assuntos pertinentes a nossa área de atuação em bares e restaurantes no que eu falo em questão de atendimento hoje segunda-feira a gente está aqui na resenha do Diego Métri Consultor, faço toda segunda-feira essa resenha eu sempre procuro estar respondendo alguns e-mails aqui que eu sempre vejo aqui eu sempre procuro estar fazendo um comentário é como se a gente fizesse uma reunião virtual aí com o pessoal aí mas antes de tudo o dia da gente começar eu quero agradecer muito o pessoal aí que está se inscrevendo o meu canal começou a ter uma crescência aí nesses últimos três dias aí tá crescendo tá tá ficando bem legal tá motivando a gente a continuar esse trabalho aqui de fazer que vai fazendo vídeos para vocês eu tô respondendo aqui uns e-mails aqui eu tava vendo aqui o e-mail da Mariana Mariana ela tava contando para mim a história dela aqui ela é lá de São Paulo a Mariana ela trabalhava como promotor de eventos para uma empresa lá e com a pandemia ela foi desligada aí ela tá tá se recolocando no mercado de trabalho e apareceu para ela de garçonete e ela me mandou e-mail aqui falando que não tem tá começando tá acompanhando lá o andamento do serviço e pediu para eu dar uns toques para ela tudo ela falou que acompanha o meu canal Caio de paraquedas como eu falo sempre assim para quem quer de paraquedas se inscrever lá ela estava vendo os vídeos lá apareceu um vídeo ali de história de guardanapo ela clicou clicou se identificou com o vídeo pelo fato dela estar trabalhando nessa área e tá me seguindo me acompanhando Mariana muito obrigado pelo tá me acompanhando eu vou te dar uns para você que tá não só para você Mariana mas para quem tá começando na profissão aí uns toques básicos aí eu já fiz até um vídeo do um dos primeiros vídeos que eu fiz nesse canal aqui de iniciando na profissão vou dar uns toques aqui do para você tá podendo dar um início aí o prosseguimento do seu trabalho Mariana primeiro de tudo você tem que ter treinamento precisa de treinamento não adianta nossa profissão você tem que ter orgulho dessa profissão de garçom isso eu falo para qualquer todo mundo aí para qualquer pessoa não tenha vergonha da profissão de garçom garçom é uma profissão não é um a escravo a deixa de fazer muita coisa porque tem que tá tendo é profissão pessoal tenha orgulho de ser garçom é profissão como qualquer uma outra e como qualquer outra profissão você tem que ter treinamento tem curso na área faça curso faça treinamento segue o meu canal aí que eu sempre passo assuntos aí é como se fosse um treinamento online você pode adquirir conhecimento melhorar o seu desempenho então você tem que ter treinamento chega no seu no seu mestre e gerente tem a cena peça treinamentos específicos na área conheça um pouco de bar também que você conhecer você tem que ter além do treinamento você tem que ter sempre aquele atender o cliente com sorriso o garçom profissional ele tem que atender o cliente com sorriso no rosto para tudo tem que estar sorrindo esquece dos problemas que você tem tudo deixa tudo para sua casa problema com conta com família essas coisas é difícil eu sei que é mas deixa os problemas de casa para casa você como você bota o seu uniforme você tem que mudar a postura você é uma profissional então vamos ser profissionais o nosso atendimento tem que ser o profissional o mais profissional possível e como eu falo também não chama o pessoal de garçom mudou muito vamos chamar de consultores gastronômicos porque porque somos responsáveis por estar vendendo tudo que é relacionado com alimentos e bebidas pratos bebidas mas a gente vem de satisfação para o cliente a gente tá aqui é para nossa função é está proporcionando a satisfação total do cliente questão de um atendimento de qualidade um serviço rápido um serviço impecável então esse também é um aspecto que tem que ser levado muito em consideração também e você tem que ter mariana e você que está acompanhando aí um minutinho pessoal você tem que ter aquela visão periférica não ficar com isso aqui tapado só olhando para uma coisa só visão periférica trabalha essa visão olha o restaurante como um todo tem aquela visão lá isso da visão periférica entra muito também no posicionamento você que é um consultor gastronômico profissional tem que saber se posicionar no salão você fica numa posição que você tenha aquela visão do restaurante inteiro das mesas para você ver quando você vê o cliente olhando para o lado você já está indo em cima do cliente lá para atendê-lo porque evitar o máximo de deixar o cliente ficar levantando a mão se você se posicionar corretamente mariana você está num bom posicionamento postura olhando os 360 graus patou a pau você você vai estar sempre à disposição do cliente o cliente olhou para o lado está te vendo ali você está vendo o cliente matou a pau e falei de postura também naquela postura postura não é só pá fica a mão para trás postura tem uma postura exemplar essa é uma garçonete um garçom consultor que chega no horário certo que faz o seu o seu serviço impecável isso é uma postura profissional você tendo essa postura meu a chance de sucesso é muito grande mariana você tem que ter humildade sempre humildade sempre você não sei quanto tempo você vai ficar se você vai gostar da profissão vai querer ficar muito tempo mas pessoas que ficam muito tempo tem que ter humildade sempre não é a eu sei de tudo gente a gente nunca sabe de tudo como essa profissão de restaurante como qualquer uma outra sempre está se atualizando sempre está mudando conceitos filosofias a gente tem que estar a gente tem que ter uma humildade e ser treinável a gente tem que estar de olho nessas mudanças que sempre tem no no mercado aí nesse ramo gastronômico mariana esses são os toques básicos que eu te passei tá não só para mariana mas para você também aí caiu de paraquedas aí peço mais uma vez para você que não está inscrito se inscreve aí aperta o botãozinho aí de se inscrever dá um joinha se você curtiu se você não curtiu dá deixa de like mas comenta curte compartilhando suas redes sociais ajuda a estar divulgando mais esse canal e me segue também nas minhas redes sociais que eu vou deixar para vocês aí ou a página do diego metri consultor na no facebook e o diego metri consultor no instagram e até o próximo vídeo mariana espero que eu tenha me ajudado de alguma forma obrigado aqui tá estou aqui respondendo o seu e-mail também passando o e-mail aqui fazendo aqui eu gosto de fazer essa reunião aqui com vocês aqui eu gosto de estar respondendo e ele está falando com vocês aí obrigado sucesso para você sucesso para todo mundo aí e até a próxima e aí